Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada e sítiozeiros e mateiros? Porque a baixinha no último vídeo mudou o nosso slogan. É, que eu que mando. Vivendo no mato agora. Vai. Porque ela falou que daí fica a VMA. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente é um casal que tá viajando o mundo e agora a gente comprou um sítiozinho e tamo dando um reparo nele aqui enquanto a gente tá no Brasilzão. Vamos fazer aqui rapaziada, eu tinha falado pra vocês que eu queria transformar isso aqui em alguma coisinha pra gente ter. A gente tá deixando bastante coisa aqui embaixo, mas principalmente aqui ó. Tem essa caixa, tem esse compressor, eles tão aqui. E às vezes eu tô usando algumas ferramentas e a gente percebe aqui conforme o tempo passa. As coisas que tão mais aqui a mão, sabe? A gente poder deixar umas ferramentinhas, deixar algumas coisas aqui que a gente tem de utilização sempre. É muito melhor do que às vezes tá no galpão, tá no escritório aqui fechado pro dia a dia então funcionar. E aí eu quero fazer assim. Vou fazer esse tablado aqui até pra tirar um pouco das coisas aqui. Perigo de cobra, perigo de coisa, né? Essas coisas tão muito no chão. Mais altinho pode funcionar melhor, certo? Vamos lá então, vamos ver que madeiras a gente tem. Tem uns caibro ali, tem algumas coisinhas ali pra gente ver o que a gente pode usar de tablado dessa mesa pra gente fazer aqui. A mesinha não precisa ser muito grande, mas ela tem que ser no mínimo pra gente colocar aquele compressor se a gente precisar pra alguma coisa. Aí vocês podem pensar, tipo, pra que que tu vai usar o compressor às vezes? Encher o pneu do carro, pode acontecer. Ali quando a gente tava limpando o filtro, eu queria muito ter o ar pra eu poder tá colocando o ar ali, mas eu tinha que tirar ele, botar pro lado. E aí pra gente poder ligar ele na tomada. Então, são coisas assim, sabe? Tem que deixar mais a mão. O que que pode servir? Essa madeira parece bem boa assim pra ser a madeira de cima. Eu acho que a gente podia usar esse aqui. Será que esse aqui dá? Pra gente usar de suporte embaixo, daí a gente prende na parede. Uh, perfeito. Se for pra cá, a gente faz um suporte ali. Na parede da mesma altura. E aí a gente vai ter uma mesa aqui, assim. Não tem uma tombeira. Esse aqui não tem o suficiente, né? Não. Mas lá do outro lado, lembra? Tinha aquela, ó, a tampa dos armários lá. Lembra? Tinha uns pretos que eu vinha trazendo. A gente usou eles pra alguma coisa, pra fazer... Que esses aqui, ó, tá. Tem mais lá. Tem mais? Eu acho que dá, gata. Fica cuidado, aquelas ali. Esse skybro mais comprido dá pra guardar pra outra coisa, né? Eles também, ó, igualzinho aquela lá. Tem mais de pau. O quê? Eu não quero brincar de pé ali de pau. Meu Deus do céu. Além de não ajudar, só atrapalha. Vê se pode isso. Pra que ter criança? Eu achei isso quando eu cheguei lá. E quando eu tava saindo, levando as coisas tudo embora, eu achei mais um pedaço. Calma aí, que legal que vocês vão ver. Aqui tem que cuidar, aqui que era pra ter um vespeiro. Deixa eu pegar com calma isso aqui. Nossa. Que susto. Nossa. Olha quanto vespeiro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que susto, mas eu não ia usar nada. Consegui. Não, não vou desperdiçar essa obra-prima. E aí Se inscreva no canal O que você está fazendo, moça? Vou replantar as cebolinhas e as salsinhas ali. Elas já estão começando a amarelar aqui. Também daqui vem a chuva, que a gente não botou o sombrite, mas... Aquelas outras mudinhas que eu botei ali tomou uma chuvarada e está bem. Como é que está o tamanho delas? Bota aqui para eles verem. Isso aqui é uma faquinha de serrinha. Parece mal enraizado, ó. É da bom. Não deu certo. Fiz um testezinho, mas a parede está se esfarelando. E eu e o baixinho também ficou um pouco receoso de fazer o furo aqui. E aí está perto que é a parede do banheiro, a parede de trás do banheiro. Então, chuveiro, prava sanitária, pia, está tudo por aqui. Imagina a gente fazer um furo aqui. Então, o que eu vou fazer é um segundo cavalete. Não um desses assim, mas um cavaletezinho mais simples aqui atrás. Pra gente fazer de suporte. Daí vai ficar uma mesa com os dois suportes. Complicado aqui é que o chão é diferente nos dois. Vamos ver. 90 centímetros. 88. 87. E aí Na média 88. 88. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá bem estabilizadinha, né? Agora se a gente até fizer uma pressão assim... Se ela bota aqui, ele ainda tem joguinho. Se a gente martelar isso aqui assim, só que vai ficar uma fresta, ele não trabalha mais. Ah, vamos deixar assim. Ah, tudo bem, eu acho. Ou a gente põe outro pau aqui, que o outro pau vai fazer a mesma função. Agora, ó. Ó o que eu fiz. Top. Top, top, top. Dá pra botar aqui, ó, ainda. Um aqui, ó, um calço aqui, aí... Aí fica show. Não, mas olha que não mexe mais. Não é que não mexe, mas... Não é que não mexe, mas também não... Não manda. Não entra. Não entra. Ai... Que viagem é essa, véi? Aí... Não doeu. É idiota! Então, cara, que faz umas medidas boas... O bestão que botou a cara na frente... Ai, quase deu na minha cara, gato! Sério? Nossa! Entra, não, não. Entra mesmo. Entra. Dá ali no marretão. Aqui, deixa assim. Aí, marretada dupla. Não, sai. Sai que eu vou te ensinar. Não, eu ajudo aqui, vai. Não, por que que tu vai pegar o marretão? Tá, eu pego o martelinho. Um, dois, três... Calma! É um, dois, três e já. É no já, tá? Um, dois... Isso nem faz sentido. Vai! Um, dois, três e... Ah, peraí. Vamos tentar fazer uma entrada dupla. Talvez seja isso aí, se a gente fez na medida. Limite. É só fazer uma casinha, rapaz. Uma casinha. E... Deu baixinha, tá arrumado. Faz o teste de qualidade aí, vê se estreme. Eu sou o teste de furacão, hein? Não, teste de qualidade, tranquilo. Nada de furacão, não tem tempestade aqui, não. Então, eu sempre brinco. Quando eu vou testar as coisas, eu perigo. É, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá bom, viu? Com gingado e tudo, rapaziada. Ah, por que que não fizeram a mesa decente e tal? Gente, a gente não sabe nem ainda se a gente vai manter essa casa ou vai quebrar ela toda. É só pra gente conseguir trabalhar melhor. É, e ter as coisinhas. Então, bastante coisa a gente vai fazendo assim. Tirando coisas que aí... Por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco a gente fazendo a cerca. Daí vai ser de material novo e tal. O que é definitivo, né? É, o que é definitivo é definitivo. O que não é definitivo é até bom, porque provisório a gente consegue ver se realmente é o que a gente precisa, vai dizer. E aproveita o material. Não tá gastando um monte de dinheiro com madeira, boa, top, pra depois desmanchar. É, não ficou legal, né, gata? Ou tipo, ah, essa bancada não era legal aqui. Tinha que fazer outra coisa. Aí pronto. Daí você já perde um monte de madeira. Então tá. Vamos lá pegar. Agora eu abaixei, vamos tentar pegar aquilo ali. Vamos ver se faz ali em cima. Mas eu não quero botar aquele troço aqui em cima. É, é. Fez o troço. Teste de fogo. Ele vai botar agora 180 quilos ali em cima. Isso, teste de fogo. Agora tudo que tem joga em cima da mesa. Tchau. Ai. Mas... Deixa eu te falar um negócio. O que? Isso aqui me dá um ruim. Por quê? Fica no buraco embaixo. Aí tem uma jararucuçu do beco amarelo. Tu tá aqui de tete, né? Olha que legal. Jararucuçu vem, ó. Ai. Aí, rapaziada. Olha que maneiro as coisinhas da roda, da horta aqui. Tão ajeitando. Tão ajeitando. Tá ajeitadinho ali também, que vocês viram. A gente vai agora começando a organizar as coisinhas com calma. Mas eu vou aproveitar aqui que a gente tem pimentão vermelho e pimentão amarelo que a gente comprou. Tem semente aqui. Eu, pra mim, eu juro pra vocês que eu achava que o pimentão, tipo, o primeiro estágio dele era verde. Depois ele ficava amarelo. Depois ele ficava vermelho. Por isso que o vermelho, geralmente, era mais caro ou amarelo. Mas a baixinha falou que não. Que é, tipo, diferente pimentão, digamos assim. Então, vou plantar aqui. Vou fazer umas plantaçãozinhas aqui de pimentão pra gente. O que que der também. O que tá vingando. Tá vingando uma porrada de coisas. Eu já mostro pra vocês também a nova safra da baixinha que a gente tirou dessas bandejas aqui. Mas olha aqui. O nosso destaque, rapaziada, vem pro nosso incrível tomate. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse tomatão que tá vindo. Tem um outro bonito vindo aqui. Esse tomate é o mais despretensioso. Esse é o tomate. Daquele que tu pegou a semente lá e falou, ah, vou jogar ali. É, ou é o mais antigo também, né? Que é o primeiro que eu peguei de um tomate e joguei ali. Mas olha só. Mas não foi nem, tipo, deixar de secar a semente, nem nada. Nada. Foi na louca. Ele veio que veio. Mas aqui, rapaziada, a continuação. Esse aqui vocês não tinham visto. A gente colocou agora aqui o hortelã, que tá aqui no final. Camomila. Aqui a camomila. Vai baixinha. Pimenta doce, vermelha. Berinjela. Agrião. Rúcula. Acelga. E agora mais cheirinho verde, né? Botei aqui salsa. O intuito aqui é que a gente consiga fazer uma mesa que não apareça nem mais a terra. Aqui é pra virar um monstro. É. Salsa, cebolinha e ali atrás uns pezinhos de coentro. É. As pimentas. Olha o tamanho que tá nossas pimentas ali, meu povo. Olha o tamanho dessas pimentas. Ai, tem mais tomate vindo ali atrás, né? Mais tomate vindo ali atrás. O detalhe é que o tomate é um troço que ele, né? Tomara. A gente falou, queremos tomate. Ainda mais o tomate, que eu não sei quanto é que tá aí no seu. Mas aqui tá nove reais, a gente já viu. Às vezes até mais caro, mais barato. Oscila, né? Agora eu posso pôr a minha bota aqui em cima. Não, nada de pôr a bota aí em cima, não. Mas e se você aponta na minha bota, Beto? Não, então só se tu conseguir ligar a luz pra botar a bota. Vai. Ela consegue. Ela consegue, liga a luz lá. Ela consegue. Consegue, vai, liga a luz. Não é ali, é na tomada. É só apertar o botão. Meu Deus do céu, ligou com a mandioca. Então, eu posso botar aqui em cima. Você que falou. Um abraço. Um beijo. E um queijo. Vivendo no mato agora. Ah, vai. Achei que ela não ia lembrar. Se você tem curtido esses vídeos que o Abaxinha tem produzido pra vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário que ajuda bastante a gente e considere se virar membro também. Tá tudo aqui nos links aqui da descrição, nos botões. Valeu, beijo.